Boa noite, não ouvi, tá melhorando, é que ninguém bebeu ainda, quero chamar aqui a doutora Olga Cos que vai dar uma boa noite pra gente, mas o meu boa noite é mais devagar tá gente, eu saúdo a todos vocês, é, tá baixo, tá me ouvindo, ok, gente, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela solidariedade de vocês, muito obrigada por vocês serem o que são e vocês fazerem o que é o Instituto Olga Cos, o Instituto não sou eu, o Instituto são vocês, o que nós fazemos são vocês que fazem, se nós temos algum sucesso, esse sucesso depende de vocês e eu queria muito essa comemoração pra que nós estivéssemos juntos nessa data tão importante que são os 15 anos do Instituto, então eu é que tenho que agradecer a vocês, a todos vocês, muito obrigada por honrarem o meu nome. espero que a gente possa ter pelo menos mais 45 anos juntos quero agradecer a todos vocês e pra tanto dou meu abraço a minha companheira Olga e com isso estou abraçando a todos quero agradecer a todos, quero agradecer a minha parceira, a Carla, que me apoia e que paga minhas contas e agradecendo a ela, estou agradecendo todo o pessoal do backup que faz com que a operação funcione quero agradecer a Malu, principalmente por fazer a Cris, o Cauê, o Adson, a Regina e a Louca da Silvia Liza funcionarem e com isso abraço todos vocês. Vida longa a Olga Cois! Vida longa a todos nós! Vida longa a Olga Cois!